Só bota a parede do lado, pro cara não... Cara aí na frente aí, cara aí na frente aí, ó. Dá pra enforçar neles aqui? Eu tô quase é. Vai forçar, véi? Matei, matei, matei dois, matei dois, matei dois! Três! Meu Deus! Eu sou a porra do melhor do jogo, caralho! Que merda foi essa, véi? Tem os caras que tinham brincado de nós, tá? Tem os caras que tinham brincado de nós, esse era a player. Mano do céu, véi. Amassou.